Música Pouco mais de dois anos depois de lançar a marca BETC no Brasil, Errei e Galbarradas assumiram também o comando do Havas Creative Group no país. Música Galbarradas, obrigado por nos receber aqui. A gente me agradece. Como é que vocês estão dividindo o seu tempo depois dessa nova responsabilidade? Quem manda na nossa agenda, na verdade, são os clientes, né? Mas a gente tem procurado manter 50% do tempo dedicado à BETC e 50% do tempo dedicado às outras atividades do grupo, até porque a BETC é uma empresa mais jovem, né? Com uma estrutura ainda se consolidando, enfim. A gente tem conseguido manter essa proporção por enquanto. Vocês são em dois, mas a criação também é dupla. Como é que você faz? São duas equipes completamente diferentes, né? Existem clientes completamente diferentes. A gente acabou de mudar a equipe da Avaz. Então, hoje, acabou de assumir o Siqueira, junto com o Torma, né? Que ele trouxe junto da FBIS. E a gente está reestruturando, né? Acho que, assim, a Avaz, ela está sendo feita de uma maneira de imprimir uma nova cara, né? Óbvio, com a nossa gestão, com os nossos olhares, mas ela precisa ter vida própria, né? Para poder, justamente, a gente ter essa dupla função de ter duas casinhas para cuidar, né? Mas tem dois síndicos, dois zeladores, né? Dois tudo. Sem dúvida nenhuma, a grande conquista da BETC foi a conta da Peugeot. É, qual foi a linha criativa adotada para se chegar a essa nova campanha, especificamente no filme Trampolim? A gente percebeu que Peugeot tinha uma gama gigante de lovers, né? E esses caras não estavam sendo atendidos, né? E a nossa comunicação foi toda em cima, né? Dos lovers. E, para isso, a criação começou a trabalhar muito segmentado. O filme Trampolim, ela é, vamos dizer assim, quase a cereja do bolo, né? Porque eu acho que tem um trabalho muito maior que foi feito, e aí não só de criação, mas de canais, né? De engajamento, da mídia, de ativação. E esse é um trabalho de formiguinha, que às vezes a gente não vê, vamos dizer assim, na mídia de massa, mas é um trabalho que gerou muito resultado. Quando eu dirijo o novo Peugeot 208, eu me sinto... Tão veloz, como se mergulhasse de um trampolim. Não, não, não. De um trampolim mais alto. É como mergulhar de um trampolim altíssimo. E, em vez de cair... Voar. Descubra a sensação de dirigir um motor 1.6 turbo THP. Chegou o novo Peugeot 208. Dirigir pode ser extraordinário. Bom, como o pessoal assistiu, realmente o trampolim é para cima e não cai na piscina. Então, está perfeito o título. Gal, a propaganda hoje, ela se divide em muitas plataformas, em várias plataformas. Como surgiu a ideia de fazer para a Ehring o Black Friday Snapchat? Então, a Ehring é uma marca democrática, uma marca muito querida no Brasil, praticamente sem rejeição. Completou 136 anos de vida. E, obviamente, que o cenário concorrencial mudou para todos os mercados e para o mercado da Ehring não foi diferente. Então, a gente assistiu nos últimos anos, nesse segmento, as próprias marcas brasileiras se reposicionando, mudando não só o posicionamento de negócio, mas também a comunicação. Nós vimos players estrangeiros chegando no Brasil, competindo fortemente. E a Ehring tem um desafio muito claro, cada vez mais, de, como todas as marcas, ir renovando a sua base de clientes, portanto, falar mais fortemente com o público jovem. E também estar sempre próximo dos códigos de moda. Vamos lembrar que a Ehring nasceu da indústria. E depois ela foi para o varejo. Então, ela hoje ainda tem um pé na indústria e um pé no varejo. Mas a experiência de marca se dá muito no varejo. Uma marca democrática tem aquele momento que ela fala com todo mundo. Mas tem aquele momento também que ela fala com cada um dos segmentos de público que compõem o todo mundo. Então, esse pensamento que a gente também utiliza para a Ehring. A gente falou, bom, uma marca que quer melhorar, ativar mais a sua comunicação com o jovem. Quer estar próximo dos códigos de moda, daí saiu o Insight para a gente usar o Snapchat, que é a plataforma que mais cresce hoje entre os jovens, e fazer uma coisa totalmente diferenciada usando essa plataforma no Black Friday. O Snapchat é a rede social que mais cresce atualmente. Nele, os vídeos duram até 10 segundos. Sabe o que mais é bem legal e acaba rapidinho? Os descontos da Ehring na Black Friday. Ehring apresenta... Snap Black Friday. Junto com o Steel The Look, um dos principais portais de moda do Brasil, fizemos uma promoção exclusiva pelo Snapchat, aproveitando as limitações do app para transformar ele num game interativo. Bem-vindos à primeira Black Friday pelo Snapchat. Funcionou assim. Durante o dia, postamos um monte de festas da Ehring com descontos incríveis. O desafio era tirar um print screen na hora certa, e aí garantir o código de desconto. Com o código na mão, era só correr para a loja virtual da Ehring e comprar antes que as peças acabassem. Alguns snaps depois, a campanha já era assunto por aí. Tivemos mais de 100 mil visualizações nos vídeos. E um monte de print screens. Por causa dessa e de outras ações que fizemos, nossas vendas online aumentaram 50% em comparação com o último ano. E pela primeira vez, a Ehring foi uma das sete marcas com o maior engajamento nas redes sociais durante a Black Friday no Brasil. A gente conseguiu alavancar em 50% a mais a venda em relação à Black Friday do ano anterior. Foram mais de 100 mil compartilhamentos, numa mecânica totalmente adaptada a essa velocidade, a essa hiperconexão que os jovens vivem hoje. Então, assim, foi um super prazer trabalhar em inovação, fazer um trabalho diferenciado, mas os resultados, sem sombra de dúvida, é aquilo que deixa a gente mais feliz. Agora, voltando para a propaganda tradicional. Ehr, como é que foi reviver Mamíferos, um cliente e uma marca que marcou muito a sua carreira? Quando a Lactalis procurou a gente para reviver Mamíferos, foi um presente, né? Para mim, principalmente, porque é uma campanha que eu carrego, né? Por onde eu for, não adianta. É mamíferos, é... Tem uma relação muito direta. O mais incrível foi, assim, foi resgatar alguns profissionais que tiveram envolvimento direto, né? Como produtoras, áudio, músicos. Então, foi até uma sessão Remember, né? Para quem produziu e para quem colocou no ar, né? Ô, Gal, vamos falar da tua área agora. Quais são os próximos alvos depois de Peugeot, já que a BTC atende no mundo marcas como Mondelez, Ibis, Air France, Decathlon e até McDonald's? Essas marcas que você citou aí, a gente adoraria atender todas. Mas a gente gosta sempre de lembrar que a BTC, por exemplo, ela nasceu sem alinhamento de contas, não está na política de expansão da BTC, alinhamento de contas. Então, tudo que existe aqui dentro da BTC foi conquistado palmo por palmo. Mas, de novo, né? Como a gente tem um relacionamento fora do Brasil, a gente sempre vai lá, se apresenta, bate na porta e fica à espera da oportunidade de que casem os interesses, né? Dessas empresas no mercado local com as empresas locais que nós temos aqui. Mas prospecção é um exercício diário, né? Mesmo porque uma prospecção pode durar uma semana, um mês, um ano. Eu tenho aqui na agência, na BTC, pessoas dedicadas a isso, que me ajudam, né? Formando cenários para melhor abordar de tal como a gente tem na Ravaz. É importante dizer que o mundo mudou tanto, né? Os mercados mudaram tanto. E existem tantos segmentos surgindo hoje com abordagens diferentes. Até os bens de consumo hoje estão mais voltados para serviços. Que, independente daquilo que a gente conhecia antigamente como grandes contas, existem hoje contas que nos dão a oportunidade de criar novos serviços junto com elas e, com isso, começar a construir novos segmentos. Então, isso é uma coisa que está dando muito prazer para a gente agora. É, quando você assumiu também a criação da Ravaz, havia vários projetos em andamento para marcas fortes, como Recti Benkieser e Citroën. Houve uma continuidade ou houve uma mudança de rota? Para alguns projetos, a gente fez uma mudança de rota, né? Até pela anuência do anunciante, né? Eles perceberam que a gente trouxe um novo sabor, a gente trouxe uma nova energia, um novo time e, até então, era uma empresa mais voltada para o negócio. Não que o nosso negócio não seja isso, né? Mas a gente trouxe uma pitada de criatividade muito acima do que o cliente estava esperando. Porque é importante, né? Mudar uma agência não é só a criação, né? É mudar o time inteiro, né? Vai desde a senhorinha do café, de como ela pensa, até o nosso financeiro. Então, a gente tem que ser... A gente está forte, a gente está imprimindo. É, para finalizar, alguns clientes te acompanham há muito tempo, nas várias agências pelas quais você passou. Mas parece que tem um xodó especial com um cliente bem próximo, vizinho, na verdade. O Shopping Cidade Jardim, né? Não, a gente tem uma relação. Eu trabalhei muito sempre com, vamos dizer assim, não só no mercado de luxo, varejo. E é bom deixar bem claro, nós não somos uma agência de luxo e nós não somos uma agência de high-end. Pelo contrário, a gente vai do A ao Z. A gente cuida desde o varejo até o mais requintado. Está procurando um super presente para sua mãe? Aqui no Shopping Cidade Jardim tem todas as marcas que a gente adora. Se ela é naturalmente mais elegante, é uma loja mais incrível que a outra. Se ela é mais básica, olha só esse look. E se ela for daquelas que adora se produzir, olha quanta coisa linda. Gente, que vista incrível. Shopping Cidade Jardim, naturalmente mais. O Cidade Jardim foi o primeiro cliente a apostar no projeto da BTC. Ela não viu, na verdade, uma startup, mas, na verdade, dois profissionais com uma longa história. E eu acho que isso que dá o valor. Isso que, para a gente que está no mercado, é o que a gente leva, é o nosso nome. É a coisa mais importante que a gente carrega. E a reputação tem um valor que não tem preço. E para preservar isso, é o relacionamento, é um bom trabalho, é a procura sempre do melhor em servir ao cliente. No final do dia, a gente quer botar um bom trabalho na rua e ser reconhecido por isso. E eu acho que a gente vem fazendo isso ao longo da nossa carreira, nas nossas carreiras. E é bom, né? É bom quando alguém te segue com você, né? Bom, Gal Barradas, Rei, muito mais sucesso para vocês. E obrigado pela participação. Obrigado aí. Bom. E no próximo videoblog, mais personalidades da propaganda brasileira. É. E aí E aí E aí E aí E aí